Gente, galera! Aqui é o Cris. Eu sou o Pai Marta. E sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Verbo do Dia. Exatamente! Hoje temos a aula número 74. Mas se por um acaso essa é a primeira aula que você está vendo aqui no canal, a gente vai explicar rapidinho o que é esse Verbo do Dia, né? Sim, é uma série no canal do Brasilaca que é criada junto com vocês. Todo dia de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã do Brasil, a gente faz uma live junto com vocês no nosso Instagram, arroba o Brasilaca. Exatamente! Daí, durante essa live, vocês escolhem um verbo para poder se estudar durante o dia. Além disso, também outras cinco frases ali, pelo menos, para a gente estudar esse verbo através dessas frases. E daí, esse é o material que a gente utiliza para fazer essa aula aqui agora, né? Sim, exatamente! Então, vamos passar aqui para a tela para a gente ver o Verbo do Dia de hoje. Vamos lá, então! O Verbo do Dia de hoje é o Verbo 74, receber. Lembra quem que mandou para a gente? Foi a Irmã Valéria, né? Foi a Irmã Valéria. Eu também acho que foi a Irmã Valéria. Foi a Irmã Valéria, sim, sim. Às vezes, gente, é tanto verbo, tanta frase, tanta coisa que a gente, às vezes, dá aquela esquecidinha rápida, assim. Mas, muito obrigado, Irmã Valéria, por essa sugestão aí. E vamos lá, vamos ver a primeira aplicação da frase aqui já, né? Então, beleza. Na verdade, a aplicação não, né? Na verdade, sim. Receber em polonês, como seria? Então, temos pelo menos duas formas. Estas que a gente apresentou aqui é OTSCHEMEWAT ou PSIMOVAT. E qual a diferença? OTSCHEMEWAT é uma coisa, mas que acontece, simplesmente. Então, por exemplo, alguém me dá algum presente, alguma coisa, eu simplesmente pego. Agora, PSIMOVAT é uma coisa que você pode fazer ou não recebendo. Então, se você não quer receber, não quer aceitar, não aceita um presente, daí você fala em polonês que você não PSIMOVAT, ok? Você usa esse verbo, não OTSCHEMEWAT, porque OTSCHEMEWAT você estava recebendo, só que você não aceitou. Então, você não recebeu, mas já com PSIMOVAT. Isso vai dar pra ver mais nas frases, na aplicação, porque, por exemplo, receber uma visita, você tem que fazer um esforço para receber a visita. Daí, por isso, é PSIMOVAT. Agora, quando é, não sei, salário, talvez não é uma... Porque você tem que fazer alguma coisa para receber salário. Só que, só ato de receber, você já não faz nada, você simplesmente recebe. Entendeu? Entendi. Quando é uma coisa automática, assim, que você não vai ter que fazer nada a mais ali pra ter aquilo, você usa o... OTSCHEMEWAT. E daí, quando é uma situação de que, pra você receber algo, você ainda vai ter que fazer alguma coisa ainda mais... Sim. É PSIMOVAT. É uma explicação, assim, que eu penso que é mais fácil de entender. Talvez não é muito, não sei, de um dicionário, talvez seria diferente, não sei. Mas vamos ver a aplicação nas frases. Por isso que a gente sempre faz esse exercício de estudar o verbo através das frases, porque daí a gente vai ver na aplicação real e vai entender melhor o que é um e o que é o outro. Sim. E, às vezes, nas frases também daria pra usar ainda os outros verbos, como normalmente acontece, mas aqui a gente vai usar esses dois, eu acho, só. Então, beleza. Vamos passar aqui pra primeira frase do dia, que foi essa aqui, ó. Quando o Cris e a Marta vierem para a Curitiba, receberemos eles de braços abertos aqui em casa. Eu vou até separar aqui já essa frase pra não ficar tão grande depois, pra gente estudar. Então, temos aqui em polonês. Deixa eu... Vamos, ok. Vamos, primeiro vamos dividir e depois vamos ver em polonês só as frases separadas já. Aqui, colocar os três pontinhos aqui. Opa. Depois fica mais fácil para estudar. A gente, quando a frase é muito grande, a gente separa ela em, pelo menos, ali, duas partes, pra poder facilitar o aprendizado depois, senão fica muita coisa nova num lugar só e acaba confundindo um pouco. Sim. Então, temos aqui a primeira, vocês já estão vendo até a outra parte, né? Pronto, vai ficar assim, então, agora. Sim, ok. Então, temos aqui, quando o Cris e a Marta vierem para a Curitiba, em polonês isso seria Então, vamos lá, parte a parte. Quede significa quando, a gente já viu várias vezes. Cris, fica Cris mesmo. Nesse caso. E significa é Marta. A Marta. A Marta. Cheado. E vierem usando algum meio de transporte. Então, não pode ser a pé, não? E, na verdade... Ia demorar uns 30 anos para chegar em Curitiba a pé. Mas até não que é de avião. Pode ser de avião e depois que a gente ainda pega um carro, ônibus, alguma coisa assim. Geraldo. No geral. Aham, przyjado. E depois temos... Verem? E depois temos do para Curitiba. Aqui é do Curitiba, junto. Por isso temos y lá no final. Do Curitiba. Não Curitiba, mas Curitiba. Ok? Porque temos do. Então, temos isso. Copiar toda essa parte aqui. E vamos colocar no nosso antes. Que é de Cris e Marta Psiadon do Curitiba. Curitiba é um negócio legal porque tem a versão polonesa, né? Do nome da cidade. A gente já tinha comentado isso antes. Cara, é verdade. Eu vou... Quer ver? Deixa eu ver se eu até... Porque ontem a gente estava em Cracóvia. A gente foi lá para Cracóvia e... Só que eu não sei se eu botei essa foto aqui. Eu não... Acho que talvez está no seu celular. Mas é engraçado que lá em Cracóvia tem um ponto que está escrito a distância desde aquele ponto até vários locais que acho que provavelmente tem imigração polonesa. E daí um dos locais que tem lá é Curitiba, né? Sim. E está escrito dessa forma. Curitiba. Agora, eu não sei se vai ter aqui na... Deixa eu ver. Talvez está aqui, né? Sim. Deve estar aqui. Espera aí um pouquinho. É rápido. A gente, inclusive, deve apostar, né? Em alguns stories, alguma coisa assim. Ou fazer um post mesmo, né? Seria bom. Aham. Talvez vai dar para fazer um post. Ó. Aqui. Eu acho que vai dar para ver... Não sei se vai dar para ver no negócio. Deixa eu aumentar aqui para a tela. Hum. É rapidão. Eu sei que é. Uma curiosidade. Deixa eu ver aqui se a gente vai conseguir ver. Aqui, ó. Aqui ela é... Opa. Aqui. Lá em Cracóvia, né? Fica assim. E daí, tem essa placa aqui. Dizendo a distância. Olha lá. E acho que até a bandeira de Curitiba. Olha que legal. Tá lá. Curitiba. 10.812 quilômetros. Aí tem alguns outros lugares também. E acho que no Brasil, acho que é o único que está lá nessa placa. Acho que sim. É que, na verdade, é ao redor. A gente nem andou ao redor da placa para ver, hein? É, a gente nem andou. Mas eu acho que é a única do Brasil, sim. Então, temos aqui já essa referência aí, né? E é legal porque eles realmente... Acho que poucos nomes de cidades de outros lugares que traduz para o polonês. É em Curitiba um deles. Acho que no Brasil todo é o único que fica a tradução. É, então eu não consigo lembrar nenhum ou outro. Provavelmente algumas cidades menores também, com muitas pessoas da Polônia, né? Muitos descendentes têm. Mas a gente não sabe. Pois é. Não tenho certeza. Se vocês conhecerem, pode comentar aqui. Se vocês conhecerem, comenta aí. Curitiba é com certeza. Vamos colocar agora. Show! Sim, só um recadinho rápido, né? Se for a primeira vez que você está vendo uma aula do Verbo do Dia, o que o Cris está fazendo agora, ele está colocando as prezes no Anki. É um aplicativo que ajuda na memorização das frases. Durante a aula, a gente explica tudo certinho. Mas depois, para decorar e ainda memorizar, a gente precisa do Anki. Exatamente. E se você tiver alguma dúvida, se você quiser baixar, instalar, configurar o Anki, manda mensagem para a gente, para a gente te dar uma ajuda nessa parte aí. E tudo isso que a gente está escrevendo aqui, que a gente está colocando no Anki, é só você ir na descrição do YouTube, do Facebook, copiar e colar direto ali para o teu Anki, sem precisar escrever. Então, beleza. A primeira parte já foi estudada. Vamos agora para essa segunda parte aqui. Receberemos eles de braços abertos aqui em casa. Pshimieme ich tutai domus otfarte mirameonami. Pshimieme, então, significa receberemos, porque as pessoas vão ter que fazer algum esforço, né? Para receber com braços abertos. Eu vou colocar aqui. Seria tipo sem esforço. Tipo isso. Eu acho que essa é a forma mais fácil de lembrar. E a gente já vai entender depois, durante as frases. Então, com esforço, porque vai ter que receber a gente lá, vai ter que preparar. Não necessariamente vai ter que preparar, mas normalmente o pessoal prepara alguma coisa. Ah, vai receber uma visita, sei lá. E daí faz alguma coisa na casa diferente daquilo que normalmente tá. E daí, pronto. Tem essa versão aqui que é de receber, que seria ter que fazer algum esforço normalmente. ICH aqui significa ELIS, tutai, aqui, v domu, em casa, e z otfarte mirame, significa tipo de abertos, e ramionami braços. E a gente fala isso mesmo, de braços abertos, z otfarte mirameonami. Na verdade, a gente fala, tipo, neste caso, com braços abertos. Com braços abertos, né? E a gente usa esta expressão, sim. Porque é uma expressão, não é o significado literal, né? Não é que a pessoa vai ficar assim durante a visita inteira, não. É só a expressão. A gente fala também assim. Então, beleza. Vamos copiar essa parte aqui. Adicionado, vamos agora para a próxima frase. Opa. Tá. Eu acho que vai ter que dividir de novo. Não, olha, eu acho que aqui não, porque é muito conectado. Senão, depois fica mais frases, as palavras soltas. Tem só alegria, amor, saúde, paz e gratidão. Não sei se não ficasse melhor. Tá bom, vamos ver. Não sei, você que sabe, porque você que depois vai revisar as frases. É que eu tenho medo, às vezes, ficar muita palavra nova na mesma frase. A gente... Deixa eu ver. Essa é uma palavra nova. Presente dá para entender. Depois tem alegria, guachetinha, zdroi, pokoi, ok. Ok. Eu acho que vai ficar muito. Vai ficar... Ok. Acho que três. Porque a gente pode usar essa frase também separada. Tipo, eu recebi muitos presentes de Natal. Pode ser uma frase separada. Sim, sim, sim. Pode. E você pode falar, eu te desejo alegria, amor, saúde, paz. Sim. É, não. Em polêmica já ficaria diferente. Então, beleza. Quer deixar junto? Você que sabe, é que eu não sei se as palavras soltas vão ficar mais fáceis de lembrar depois. É só isso que eu tenho, estou com dúvida, sabe? Tá, vamos deixar assim. Vamos fazer um teste, então. Beleza. Tá, vamos lá. Eu recebi muitos presentes de Natal. Alegria, amor, saúde, paz e gratidão. Otrzymałam ou otrzymałem significa eu recebi. Só que otrzymałam é uma versão feminina e otrzymałem uma versão masculina. De falar, então, uma mulher fala otrzymałam, um homem otrzymałem. Depois, vele, muitos, presentes, presentes, mas tipo, vele, presentes, muitos, presentes, junto, de novo, vele, presentes, muitos, presentes. E a gente fala, nascenta, que significa mais, tipo, para o Natal. A gente fala, fala assim, nascenta, o que você ganhou de Natal. A gente fala nascenta, tipo, para o Natal. E em português seria mais essa referência de de Natal, que a gente fala. E depois em polonês temos radość, radość significa alegria, miłość, amor, o que a gente já viu, zdrowie, saúde, pokój, paz, e, e, wdzięczność, gratidão. Aqui, se você repetir, pode treinar a pronúncia, né? Radość, miłość, zdrowie, pokój, e, 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 o que, o que a gente já viu, agora? Otrzymałam, ou, otrzymałem, wiele prezentów na święta. Radość, miłość, zdrowie, pokój, e, 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 otrzymałam, otrzymałem, wiele prezentów na święta. Radość, miłość, zdrowie, pokój, e, 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 aqui, você pode ver que já estamos otrzymałem ou otrzymałem. Por quê? Porque não é questão de você decidir se você vai receber ou não. É uma questão de simplesmente a gente deu e você recebeu, pronto. Sem esforço nenhum. Você está ali e recebeu o presente. Sim. Fica nessa versão. Show, vamos para a próxima frase, então. Vamos. Aqui, que é essa aqui, ó. Gosto de receber visitas em casa só à tarde. Essa é boa. Vamos lá. Vamos lá. Lubię przyjmowat gostivdomu tylko popołudniu. Lubię significa gosto de. Przyjmowat. Aqui temos przyjmowat. Por quê? Porque você tem que fazer um esforço para receber visita. Uhum. Então, przyjmowat jest przyjmowat. Goste. Olha, goste não necessariamente é visitas. Visita seria visita. Eu acho que a gente já tinha visto. Goste é a pessoa. Convidado? É tipo convidado, só que não tem que ser convidado. Tipo, se a pessoa chegar simplesmente também, ela é uma pessoa que entra em casa e não é de lá, não é de casa. A gente pode falar, eu acho que convidado no sentido, mesmo se você não é, se você não convida a pessoa, ela só chega. Uhum. Eu não sei como que chama isso em português. Então, em inglês é fácil, né? É guest. Então, em português eu acho que é convidado. É tipo isso. Convidado. Seria visitas aqui. A gente às vezes faz um comentário em inglês, porque pra gente é mais fácil para comunicar às vezes. Falar, não, é isso. Mas não precisa saber em inglês, não. Então, domo significa em casa. Ah, detalhe, precisa saber em inglês para aprender o polonês com a gente. No geral, se você quiser saber inglês, é excelente também. Mas pra aqui a gente sempre tenta fazer a ponte direta entre português e polonês. Então, vamos lá. Domo significa em casa. Depois, telco, só, somente, apenas. E popoudnion significa a tarde. Na verdade, popoudnion significa o quê, Cris? Você já aprendeu isso, né? Depois do meio-dia. Exatamente. Popoudnion é meio-dia, e pós significa após, depois. Então, a gente fala tipo depois do meio-dia, po poudniu. Mas o significado é a tarde. Em português a gente fala a tarde. Então, vamos para a quarta frase agora. Não recebemos o salário deste mês. Em português não recebemos o salário deste mês. Em português fica com uma ordem diferente. Em português significa, na verdade, neste, então, fala neste mês. Então, vamos lá, como é deste. Em português, mês. Então, em português, neste, ou neste caso, deste mês. Não. Não. Otrzymaliśmy, significa recebemos, e é aquela forma, que usamos homens e mulheres, mulheres ou só homens. Só de mulheres não faz muito sentido falar, porque só com esta você pode se comunicar tranquilamente. Não queremos misturar muito. E detalhe, né, este aqui, ele seria como se fosse um receber sem esforço. lógico, você trabalha, você se esforça, mas, vamos supor que o salário, ele já é um direito seu, ele só não está na sua conta. Então, esse ato de ir para a sua conta, você, não depende de você, tipo assim, não depende só de você. Sim. É uma transação bancária, então, às vezes, não foi feita a transação, alguma coisa nesse sentido. Então, esse ato de receber o salário na conta, é uma coisa que já não depende de você, né? Sim. Você não tem que se esforçar para aquilo ali. Aham, aqui temos uma coisa interessante, que eu não pensei antes. Você poderia usar o, aquele verbo, shimovat também. Só que, se você usar ele, a frase tem um significado diferente, significaria isso, que você estava recebendo o salário, e alguém estava te dando esse salário, só que você falou, não, eu não quero. E você não pegou. Daí, tipo, você não aceitou, aquilo que eu tinha falado no começo, que é também de poder aceitar ou não aceitar, então alguém estava te dando, mas você não aceitou. Daí, a, não aceitou a gente falaria, como a gente tem que se aproximar. E mais uma coisa, mais um comentário aqui, aqui temos, otrzymaliśmy e não otrzymywaliśmy. Lattei, otrzymywać e não otrzymać. Por quê? Porque esta coisa aqui, acontece uma vez só, que a gente tinha comentado várias vezes. Otrzymywać, neste caso, otrzymywać, fazer isso várias, várias vezes. em alguma frequência. E otrzymać, então aqui, otrzymaliśmy, otrzymać, mais curto, é fazer uma vez só. Aconteceu em prazo. Então beleza, então aqui. Otrzymaliśmy, significa recebemos e wynagrodzenia o salário. Beleza. Mas de novo é junto, né? Nie otrzymaliśmy wynagrodzenia, porque entra a declinação, então vamos lembrar tudo junto. Nie otrzymaliśmy wynagrodzenia. Vamos colocar aqui no link. W tym miesiącu nie otrzymaliśmy wynagrodzenia. W tym miesiącu nie otrzymaliśmy wynagrodzenia. Você tinha dado por exemplo com comida. Se alguém fala assim, ah, você quer mais, daí você pode falar tipo não aceito nesse sentido? Sim, pode ser nesse sentido. pode ser por exemplo quando você quer devolver alguma coisa pra loja, mas eles não aceitam isso. Eles não aceitam devolução. a gente, eles falam nie otrzymaliśmy wynagrodzenia. Não. De otrzymaliśmy wynagrodzenia também. Então, quando você coloca não, é tipo não aceitar, nesse sentido, né? Então, o receber tá muito conectado com aceitar também. É, esse é o segundo sim. Esse aqui. Segundo sim. O primeiro... Sim, por exemplo, você tem algum convite, você, e se alguém te perguntar, ah, você aceitou ou não? Alguém te convidou, você aceitou o convite? Daí, você fala, você, como, primovat ou não primovat? Entendeu? É tipo, tipo isso. É pra gente ter... Eu vou colocar aqui assim, entre parentes também, então, depois. Aceitar. Só que, não, nem sempre é assim, né? Tipo, não é que, não sei, é aceitar uma decisão de alguma pessoa. Não, neste caso, não. Porque, é uma decisão, não é uma coisa que alguém está te dando. É mais, aceitaram ou não, como alguma coisa que você está recebendo. Tá, entendi. Os dois no mesmo tempo. Tipo assim, por exemplo, uma pessoa decide que vai fazer aquilo. Não, eu não estou de acordo com isso, eu não aceito isso, mas, nesse caso, não entro. em polonês, não. Esse é mais de, literalmente, você está recebendo alguma coisa, você não aceita ou aceita? Sim. Sim. Um convite, alguma coisa, salário? Não. É, salário também naquele sentido que você explicou. de que, às vezes, alguém quer te pagar, não, eu não aceito, por isso. Sei lá, às vezes, você está ajudando alguém da sua família, a pessoa quer te pagar depois, você fala, não, não aceito, poderia usar nesse sentido. mas, não quero, não precisa, mas não aceito também, nesse sentido, sim. Então, beleza, vamos para a quinta frase agora, que foi essa aqui, tem mais frases ainda depois. receberemos uma visita muito importante em janeiro. Vstečniu, bendjeme, měli, bardzo ważną visita. Vstečniu significa em janeiro, então, de novo, a ordem é um pouco diferente. Bendjeme, měli, significa vamos ter, na verdade, porque a gente não fala receber visita, a gente fala receber convidado, daí como convidado, você já sabe como seria, agora você tem visita, daí a gente fala com vamos ter, teremos, né, seria assim, em polonês. Ter uma visita, tudo bem, receber uma visita, não, receber um, uma pessoa, um convidado. Tá, então, nesse caso, receberemos, ou teremos, uma visita muito importante em janeiro. Sim. Vstečniu, ok, Vstečniu, em janeiro, Vstečniu, měli, bardzo ważną visita. Vstečniu significa, em janeiro. Venděme měli, significa teremos. Nesse caso aqui, com o sentido de receberemos. Bardzo, muito, ważną, aqui é importante, e visita, visita, bem, uma visita, uma coisa bem parecida, né? Vstečniu, venděme měli, bardzo ważną visita. Vstečniu, venděme měli, bardzo ważną visita. Vstečniu, běžeme měli, bardzo ważną visita. Vstečniu, běžeme měli, bardzo ważną visita. Beleza, vamoz agora, para a próxima fráze, que é essa aqui. A última fráze. A última fráze. Era assim, a fráze, deixa eu dar uma olhada. Acho que é. Vamos conferir aqui. Não, porque tá estranho, não espere receber flores de quem não regue o seu próprio jardín. Talvez regue o seu próprio jardín. Não, 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 tipo, não espere receber flores de alguém que não rega o próprio jardín dela, entendeu? tipo, deixa eu ver aqui. Ok, tá bom. Deixa eu abrir a live de ontem. Sim. Aqui. De hoje, na verdade. Tá bem tarde. Não, nem tá bem tarde hoje. É quase de ontem já. Não, tá seis e meia. Às vezes a gente gravou. Deixa eu ver aqui no finalzinho da live. Obrigada pela participação e nós vemos depois um grande abraço. Papá, bom trabalho. E eu botando a gasolina. Eu tentando enganchar a gasolina. Eu não tinha visto a live. Deixa eu ver aqui. Um meio para dormir, né? Peraí, gente. É rapidinho, viu? É só pra gente... Aqui, ó. Depois da irmã Valéria de novo, receberemos uma visita muito importante em janeiro. E no Iba, não espere receber flores de quem não rega o seu próprio jardim. De quem não rega. É. 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 Agora faz sentido. Porque... Agora não, agora tá beleza. Não espere receber flores de quem não rega o seu próprio jardim. Beleza. Agora tá. Fechou. Então vamos lá. Sexta frase. Não espere receber flores de quem não rega o seu próprio jardim. Não espere receber flores de quem não rega Não espere receber flores de quem não rega o seu próprio jardim. Não significa não. O espere. Nesse sentido aqui. Não espere. Que... É tipo... Que... E o que você vai receber. A gente fala assim. Literalmente. Que você receba. É isso. Que em polonês receba e vai receber fica igual. Otrzymas. Só otrzymas seria você vai receber. Então o que você vai receber mas em português seria que você receba. Que você receba. Ou que você vai receber. Ou seria isso, né? É. Pode ser assim. Não espere receber flores de quem não rega o seu próprio jardim. Ou não espere que você vai receber flores de quem rega o seu próprio jardim. de quem não rega o seu próprio jardim. Vocês vão entender agora na frase aqui. Então vai lá. Não espere. Não espere. Então em polonês fica de alguém quem. De alguém quem. Depois temos Nhe. Aqui na escala vem o quem. Sim. Nhe. Não. Pode levar rega. Vosnego. Aqui é tipo seu próprio. A gente pode falar seu próprio com duas palavras mas só vosnego aqui é suficiente. Tipo próprio eu acho mais do que seu mas aqui é suficiente e podemos falar assim. e ogrodo significa jardim. Então temos aqui que não rega porque daí fica exatamente na ordem que está em polonês. Deixa eu colocar aqui. Parece assim. Sim. Assim. Porque assim fica exatamente. Então. Nhe oczekuj že otrzymasz kwiaty od kogoś kto nie podlewa własnego ogrodu. Vosem vai che se bersenki. Nhe oczekuj že otrzymasz kwiaty od kogoś kto nie podlewa własnego ogrodu. Show, então agora a gente terminou de revisar as frases Tudo isso aqui vai estar na descrição do YouTube e do Facebook Na verdade a gente terminou de estudar as frases Agora a gente, deixa eu salvar aqui A gente vai ter que revisar as frases no Anki Exatamente Agora o que ele vai ter é esforçar mais Agora Ah, e só lembrando, a última frase foi usar aquele receber de... sem esforço, né? Sim, sem esforço Beleza, vamos estudar agora Przeprowadziliśmy się do Polski Przeprowadziliśmy się do Polski Nós nos mudamos falar Polônia Sim Będę rywalizować w Sao Silvestre Vou competir na Sao Silvestre Chcę, żebyście przyjechali Para que vocês venham Não, quero que vocês venham Sim Vczoraj modliłam, modliłem się za moją rodzinę Ontem rezei pela minha... Família Que confundam vezes com paz Kiedy Kris i Marta przyjadą do Kurytyby Kiedy Kris i Marta... Jerem para Kris Nagle zaczęło się tutaj ochładzać De repente começou a esfriar aqui Położyłam... Położyłem książkę na półce Położyłem książkę na półce Bardzo chcę wiedzieć, jak wyglądałyby święta w Polsce Queria muito ver como aparentes com ela Como seria a nossa na Polônia Sim, a primeira parte Quiero muito saber Sim, agora sim Przyjmiemy ich tutaj w domu z otwartymi ramionami E severeveremos eles aqui em casa de Brasabers Sim Os Brasabers Przyjechaliśmy, przylecieliśmy Z Brazylii do Polski Nie umiejąc mówić po polsku Eee... Viemos do Brasil para Polonia Sem saber falar em polonês Jejku, twoje ubrania są całe mokre Nossa, suas roupasy są to rozmaniali On przyjechałby wczoraj, ale spóźnił się na pociąg I polonês sim Eee... On przyjechałby wczoraj, ale spóźnił się na pociąg Eee... Otrzymałam... Otrzymałem wiele prezentów na święta Radość, miłość, zdrowie, pokój i wdzięczność Radość, miłość, zdrowie, pokój i wdzięczność Alejgria, amor, saúde Pocój i calma Paz Mówiłem o spokojnej noce I... Wdzięczność Gratidą Kiedy nie żyjemy intensywnie Dziękujemy Mhm... É verdade Dá pra lembrar Mówiłem... Mówiłem... Kiedy nie żyjemy intensywnie... Ja nie obijam się w pracy Mówiłem... Mówiłem gości w domu tylko po południu Głoszę w sobie wizytę O konwidados w domu Apenas na słońce Depois my idzie Ona musi wejść na stołek, żeby wziąć pudełko Ała musi wejść na stołek, żeby wziąć pudełko Ała musi wejść na stołek, żeby wziąć pudełko Poczę Bo chcę mieszkać w Polsce I klikaj śnie i pociem jest na końca Aż nie ci falę do mnie w może i tej pudełko Kiedy nie wziął To są To są Nie wziął na kiedy idzie do pudełko 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 Eee... 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 Umieram z tęsknoty za Polską Eee... 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 W tym miesiącu nie otrzymaliśmy wynagrodzenia Nesu mies no recebemos salario Zbudujmy między nami most braterstwa Eee... Construwamos ens nao ma ponte de fraternidade? Sied Mam prawo jazdy kategorii D Tenho permissão direcção i ten carteiro de habilitação kategoria D Certo Nie mieszkałabym Mieszkałbym w Brazylii po zakochaniu się w Polsce Mnie... 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 W styczniu będziemy mieli bardzo ważną wizytę Mnie... 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 Dialog jest ważny, żeby zbudować fundamenty związku Dialog jest bardzo ważny, żeby zbudować fundamenty związku Mnie... 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 Não espere que você vai receber flores de alguém que não gostou do próprio jardim. Certamente. Chegamos de carro na festa. Não falei impreza dessa vez. Com tristeza. Como que era aquela frase que a gente falou que devemos respeitar a natureza? E por que está diferente? É que pode ser os dois. Não são bem sinônimos essas palavras sinônimas. Mas são muito parecidas. Natura é... Algum é conectado com o meio ambiente? Olha, é difícil para explicar a diferença. Nem eu sei direto a diferença entre essas duas palavras. Sim, é verdade. É que a gente colocou duas palavras diferentes. Mesmo em português tendo a mesma. É que teve uma frase que a gente colocou que devemos cuidar e respeitar da natureza. E daí tinha essa frase. Tinha a natureza de uma forma diferente. Era Pscheroda. Pscheroda é mais uma... Pscheroda é uma palavra mais polonesa. É mais usada. Poderíamos colocar ela aqui também. Mas a gente usa Natura também. Dá para falar Natura. Natura é uma marca de cosméticos no Brasil. Aqui também. É? Uhum. Bom. Então, podemos lembrar que essas palavras significam a mesma coisa. Não sei qual exatamente é a diferença. Então, podemos lembrar que é a mesma coisa. Eu usaria as mesmas palavras nessas duas frases. Dá para usar. Com tristeza, contemplamos a degradação da natureza. Não. Contemplo, eu contemplo. Com tristeza e degradação da natureza. Ou concorrer a um prêmio. Gosto de praticar esporte. Porque o tempo é frio. Quando Chris e Marta chegaram em Curitiba. Chegaram e vieram a mesma coisa? É, nesse caso sim. Recebaremos eles aqui em casa com os braços abertos. Otrzymałam, otrzymałem wiele prezentos na święta. Radość, miłość, zdrowie, pokój i wdzięczność. Tivemos muitos prezentos no Natal. É, alegria, amor, saúde, paz e gratidão. Não, foi tão difícil. Eu gosto de receber visitas em casa apenas depois do mês. Nesse mês não recebemos salário. Nesse mês não recebemos salário. Não espere receber flores de alguém que não rega o seu próprio jardim. Certo. Pronto. Mais um verbo do dia concluído com sucesso. Exatamente. Flores de bola, hein? Olha, 103 dias já. Certo, tá louco. Só que ele conta 103 depois desse dia aqui, eu acho. Sim. Longest days. Então, deveria ser mais 10, né? Então, 113. 6, 7, 8, 9, 10, isso. Mais 10, 113. Top, hein? Quanta coisa. Top. Ah, então, gente. O painel, vamos ver aqui o negócio. Deixa eu ver quantas frases já deu no meu vídeo. Amanhã, amanhã. 486. Será? Acho que dá pra terminar o ano, hein? Dá pra terminar o ano. 500. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver. Gente, só que amanhã a gente vai ter a live do verbo do dia. Da última live do verbo do dia. É verdade. Tipo do verbo do dia mesmo. Exato. Porque depois a gente quer fazer outra coisa, mas ainda estamos pensando o que vai ser. Vamos falar amanhã. É porque assim, esse é o número 74. Daí a gente queria fechar a live. A gente queria fechar as aulas do verbo do dia antes de terminar o ano. Número 75, certinho assim. Pra não fechar 76. Porque senão a gente ia começar o ano com 77 e aí ia ficar enrolando. Enfim, a gente sempre faz uma semana ou ela termina em 5 ou não termina em 0. Sim. E aí essa semana a gente quer terminar em 5 mesmo que seja amanhã. Mas depois a gente vai ter... A gente volta então no dia 4 de janeiro com o verbo do dia. Amanhã tem live normal. Sim. Então é pra... Às 8 horas da manhã do Brasil. E daí provavelmente na quarta-feira a gente vai fazer uma live também no mesmo horário do verbo do dia. Só no dia 31 e dia 1 que a gente não vai fazer. Mas aí a gente tá pensando ainda o que daria pra gente colocar nesse meio do termo. É. Vamos ver. Então beleza. Vamos lá. Mais uma vez... Ah, lembrando. Se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Manda mensagem pra gente. E fala com a gente. E é isso aí. E segue lá no Instagram. ArrobaBrasulaca. Pra poder participar das lives. Sim. Mais uma vez. De clima, barzo e papá.